Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para antes da oração se inscrever. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A partir do momento que a pessoa se inscreve no nosso canal, nós oramos diariamente por ela, porque percebemos que a pessoa está precisando de ajuda. Então se você precisa de ajuda e acredita no poder de Deus, esse aqui é o lugar certo para Deus abençoar a sua vida. Então clique no botão abaixo do vídeo e se inscreva no nosso canal. Quero mandar um grande abraço para todos aqueles que já estão inscritos aqui. Antes da oração eu tenho um versículo da palavra de Deus para essa noite. Segundo Samuel capítulo 22, versículo 24 que diz, O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. A nossa oração da noite especial será para que Deus proteja você dos ataques do mal. Vamos orar? Fica comigo até o final da oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que que nós agora entramos na tua santa e poderosa presença, para a nossa oração da noite especial. Aqui está junto de mim essa pessoa que todas as noites ora comigo, busca o Senhor, busca a tua presença, busca a tua ajuda. Inclusive a tua palavra, meu Deus, ela diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que venha através do teu poder ajudar essa pessoa que está precisando de um milagre, de uma resposta, de uma bênção, de uma saída para a sua vida. Essa pessoa, meu Deus, que já tentou de tudo, mas não conseguiu encontrar a solução para os seus problemas. Essa pessoa que já chegou até a dar dinheiro para pessoas que prometiam que iriam fazer algo, que iriam ajudá-la e nada aconteceu. E nada aconteceu porque as coisas do Senhor, elas são de graça, elas são de graça. Para sermos abençoados, não precisamos dar dinheiro, não precisamos tirar do nosso bolso, porque o nosso dinheiro não compra nada do Senhor. Para recebermos a bênção do Senhor, orar, orar e orar e orar muito, até as coisas resolverem. E é isso que nós fazemos aqui no canal. Oramos todos os dias, todos os dias estamos aqui orando, estamos aqui buscando, estamos aqui nos voltando para ti, meu Pai, e buscando a tua presença. Então, eu peço ao Senhor que venha com o teu poder fazer o milagre acontecer na vida dessa pessoa. cura esse que está doente, liberta do vício, liberta a família, tira, meu Deus, a depressão, o medo, a síndrome do pânico, o nervosismo, a ansiedade e o desespero. Que essa pessoa, ao dormir nessa noite, ela durma muito bem e amanhã ela acorde totalmente renovada, transformada pelo teu poder. Meu Deus, aqui estão os pedidos de oração que o teu povo deixa nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela seja visitada, ela seja abençoada e ela seja abençoada e ela seja liberta através do teu poder. Abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus. Aqui está o livro com o nome deles. Então, que nessa noite o Senhor venha visitar também todos os sustentadores, aqueles que têm nos ajudado aqui, compartilhando diariamente as orações. abençoa essa pessoa que vai se preparar para descansar, vai dormir e essa pessoa que trabalha no período noturno. Que a tua proteção, que a tua bênção esteja sobre essa pessoa e sobre a família dela. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Se você é uma pessoa que ainda não está inscrita aqui no canal, clica no botão agora aqui abaixo do vídeo, inscrever-se, para você não perder as orações que realizamos aqui diariamente. É através da oração que você vai vencer. Então, se inscreva agora, clica no botão aqui, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. Querendo mostrar a sua gratidão, que ela é muito bem-vinda, dá o seu like. Tem a mãozinha aqui. Clica nesse gostei aqui, que está escrito aqui a mãozinha. Gostei. Dá o seu like. E o mais importante, compartilhe agora essa oração. Compartilhe nos seus grupos que você participa de WhatsApp. Tem tanta gente que participa de grupo e tem coisas ruins que são compartilhadas lá no grupo. Coisas mentiras, coisas enganosas, coisas que tiram a paz da pessoa. Vamos compartilhar a oração que vai ajudar as pessoas. Então, compartilha essa oração nos seus grupos. Compartilhe lá no Telegram. Coloca lá no Instagram. Coloca no Facebook. Coloca lá no status do seu WhatsApp. Assim, muita gente será ajudada. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou estar de volta aqui no mesmo horário com mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você, sua família. Tenha uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.